E aí gente, vamos almoçar assistindo de novo a continuação de Teijin E gente, que momento foi aquele que a gente parou na parte 1, misericórdia Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos Trazendo hoje pra vocês a continuação do vídeo de ontem e ontem de meio-dia Que hoje vamos pra parte 2 e saber o que aconteceu naquele momento Que eu não consegui ver direito quem estava deitado e quem estava em pé Mas o que estava deitado, estava com a cabeça Ah, ele estava deitado aqui, é com a cabeça dele Estava deitado assim, gente, no meio das pernas, um do outro, com a cabeça, entendeu? Ali naquele lugar, muito assim, diferenciado Eu acho que o Teijin tá em pé e o Teijin tá deitado Não, acho que o Teijin tá em pé e o Teijin tá deitado Porque é mais fácil o Teijin fazer isso do que o Teijin, entendeu? Porque é o que o Teijin, ele faz umas coisas louquinhas mesmo E o Teijin é um pouquinho louquinho, gente Eu me identifico com o Teijin da vida, né? Então, gente, se você tá chegando pra este vídeo Curte o Teijin, curte o vídeo de chips Curte tudo relacionado ao BTS Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativa o sininho pra receber vídeos futuros aí pela frente E vamos colocar aquela meta de like, de 500 likes Que batendo essa meta, eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo E isso ajuda na divulgação do vídeo pra muito mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? E agora bora entender o que aconteceu E se você ainda não assistiu a parte 1 Então, mais ou menos, eu acho que você pode assistir a parte 2 Você não vai ter spoiler da parte 1, não Mas você vai saber o que vai acontecer Nesse daqui que é onde a gente parou, entendeu? Mas não tem problema assistir a parte 1 Depois assistir a parte 2 Gente, a parte 1, olha, vou te falar, misericórdia Ó aqui, tava um ícone, literalmente, a parte 1 E a parte 2 provavelmente vai estar um outro ícone Mas bora lá agora E o canalzinho aí que a gente tá trazendo este vídeo É um canalzinho novo Que é o canal do Bangtanjarine Literalmente um bangtan de tangerina, entendeu? Então se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscrevam aí Ativa o sininho pra receber notificações de vídeos futuros deles E deixa um likezinho aqui E bora agora Saber o que aconteceu, gente O que será? O que vocês imaginam que tem acontecido nesse momento? Eu acho que não vai acontecer nada Mas tá tudo certo Gente, será que eu tenho que estar aqui? Agora bateu a dúvida Quem que tá deitado e quem que tá em pé? Quem que vocês acham que tá deitado e quem que será que tá em pé? Eu já joguei a minha aí que eu acho, né? Mas eu acho que eu tô errado Eu tava certa É lógico que o trem vai tá deitado, gente E no caso o Di também deitou Mas Eu acertei Um beijo Eita, olha nessa cabeça Gente, olha onde você foi apoiar De travesseiro Tudo bom, moço? Tava confortável? Você tava confortável e tá tudo certo Não precisa Deixa quieto Olha o Diocular E o Diocular pega só assim Eita, vocês dois aí embaixo Gente, olha O Tei é um outro provocador Além do DiMii ser um dos provocadores Mais provocadores do grupo O Tei também é aquele que Olha, gente Se pegou na golinha Sacudiu assim Falou que é? Tá chegando perto? Chega mais perto Então você vai ver A bitucada que eu vou te dar agora Meu Deus Olha Juntou esses dois Que coisa mais incrível Meu Deus O Ryongi reagindo a Tei Jin So what? Nossa, mas eles cortaram Na parte do Guinho aqui Mas na hora que a gente viu A mãozinha puxando o pescoço Que parecia que tava fazendo outra coisa Não parecia, gente? Ai, não só é coisa Esse song doer na minha cabeça não Não é, não Eu senti Olha, eu vou mostrar depois de novo Vou de novo De novo Ó Só a puxada, ó Aqui, ó Dá até uns repios Fun moments at concerts E aí É uns momentos engraçados E divertidos deles, né? Sobe aqui de pato Só os macaquinhos na floresta Só os macaquinhos na floresta Uh, 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 uh Dá só com a mãozinha assim pra baixo Só lembrei do Tarzan agora, ó Só a chita do Tarzan Isso aqui é um momento divertido? É, então tá, né? Quem sou eu pra dizer que não é? Meu Deus do céu Tira isso da minha cabeça Por favor Teijin, Ever If I Die It's Your Performance Eita, não Isso, que performance é essa? Gente, pegou no queixinho Olha, tem E você brinca Você brinca com o nosso Porsche Que você vai ver a postada Que você vai levar no meio da testa Foi bem isso? Spring Day Performance Eita, performance Spring Day Nossa, ele chegou Pegou pelo cangotinho Que é, fez assim Ai Fofoco Eu começo a apagar Mas eu não paro Aí o nosso coração faz um tom diferente DNA Performance Moment A performance de DNA agora Puta merda, agora só as performances Eu amei isso, eu amei Só a Samara do Poço A coluna ficou assim Com Deus Teijin imitando Nanjion Sapo Kururu Quem assistiu o vídeo de ontem Da 18 horas Vai saber o que é essa música aqui E vai entender o que eu estou falando O que está acontecendo nesse momento aqui Sapão Kururu é um sapão Eita Menino é meio de... Espera Esquece gente o que eu acabei de falar Ele gosta de me... Depois é um deboche Depois quando ele vai fazer o deboche O contrário não gosta Teijin Bungi Jump Moments Eita, ele estava pulando lá no Jumping Aquele negócio de... Bungi Jump? É, Bungi Jump Bungi Jump Bungi... Ui Quase que eu entornei a água Bungi Jumping, entendeu? Ele estava nervoso ali para poder pular E eu amei esse casaco Se fechar tudo parece um bicho Bungi Jump Chega-ping Olha a foto Eita, minha dispari Eita, minha cara Aria-ping Eita, minha cara Esquid Eita, minha cara Aria,ia Aria-ping 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 Jeans Graduation Celebration Gente, eu tô fazendo de cavalo, percebeu? Que o Jeans tá fazendo de cavalo Mas gente, Bang Jump é uma coisa Não vale Sabe, não vale Só é uma corda Segurando pelas suas pernas É literalmente a sua vida por uma corda Não é um fio não, porque é uma corda Mas, entendeu? É a mesma coisa Se aquela corda ali parte no meio Com a pressão do seu peso pra baixo Meu amor, você no chão ali Vão se beijar de um jeito Que você não vai mais ver ninguém Você vai ver o chão de última coisa Que você vai ver na sua vida Ai, eu não gosto, gente Bang Jump não, gente Vai, deixa o Bang Jump lá Deixa quem pulou Não, deixa quem pulou também não Ai, não gosto Não gosto Que já dá assim um nervoso Ver os outros pulando daquilo Mas vamos ver aqui a graduação da celebração Ai, isso é um momento 1, 2, 3 Uau Uau Boa 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 Ai, esse momento É o momento Que tinha uma sujeirinha na boca do Jin E o Taehan foi e lambeu É, né, gente Lambeu assim na cara dele Mas passou aqui Tava com fome esses dias, né, Tae Tava com fome esses dias, né, Tae Tava com fome Tava com fome Tava com fome Bora O que você vai fazer? O que você vai fazer pra fazer? Gente, o Tae tá assim numa colância, né nesse dia que ele tava assim diferente, que tava muito desgrudando, tá igual com a rapatio meu Deus do céu gente, o Tei está literalmente apaixonado pelo Jim vestido ali pra graduação dele, entendeu? Ele tá assim olha o jeito dele pegasse o negócio da boina dele ele ali, gente, o que que tá acontecendo? oi até no ombro fazendo assim pegando, gente o Tei tava carente nesses dias, você pode ter certeza, a carência bateu que tava assim, olha ai acabou obrigado por assistir obrigado por fazer e essa foi a finalização do vídeo eu achei que aconteceu uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu o que aconteceu é que ele ia sentar na cara um do outro mas no caso ali, um deitou no colo do outro fazendo de travesseiro um pequeno, entendeu? foi assim uma coisa maravilhosa então espero que eu tenha gostado se vocês querem que eu traga mais esteidinho aí, comenta aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu traga que aí eu pego o seu videozinho e trago aqui pra reagir e a gente assiste juntinhos, tá bom? então lembrando 18 horas e 21 horas tem videozinhos aí às 18 com o último membro de momentos sexy gente, deles que a gente fez dos 7, entendeu? a gente fez dos 7 se você já perdeu aí dos outros você volta no canal e assiste porque tem muitos e muitos vídeos de momentos quentes e sexy dos meninos, tá bom? então conto com vocês nesses horáriozinhos aí das 18 às 21 e depois na manhã também tem mais vídeos, tá bom? então um beijo eu amo vocês e até a próxima fui, tchau! tchau!